A gente sabe do sofrimento do povo do sertão de Alagoas, não é? Nada é fácil. Mas hoje nós vamos contar a história de uma sertaneja chamada Teresinha Barbosa. Ela tem 65 anos. É agricultora em Santana do Ipanema. E depois de trabalhar a vida inteira na roça, ela começou uma pequena horta que ajuda no sustento da família. E com amor à terra, coragem e esforço, a dona Teresinha aqui, ó, ela viu na horta uma oportunidade de renda e mudanças de vida dela e da família também. Aos poucos ela tem conseguido crescer. E os repórteres Wellington Soares e Maria Maciel mostram agora essa história de encher os olhos. Vamos ver? O trabalho na roça começou cedo, aos 9 anos de idade. Época em que não sobrava tempo nem para os estudos. No verão eu ia duas, três semanas, no inverno de jeito nenhum. Eu ia, a minha, o meu trabalho, o meu estudo era roça. Hoje, aos 65 anos, dona Teresinha pega na enxada para cuidar da horta que garante o sustento da família. Eu me acordo quatro horas da manhã, aí já estou aqui, quando o dia está mais cedo, eu já estou aqui trabalhando. O sítio, comprado com muito esforço, fica na zona rural de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas, a 200 quilômetros da capital. É nesse pedacinho de terra que ela cultiva hortaliças como alface, couve, coentro, além de uma variedade de frutas e legumes. Também tem uma pequena criação de galinhas. Tinha só as mudinhas, ainda aí, a gente foi arrumando um empréstimo, né, no Banco do Nordeste, pouquinho mais que aquele pouco, ia servindo para a gente, né, e dando um passinho mais para frente. Aí, pronto, agora a gente está crescendo cada vez mais. Eu chego lá, eu pego e a gente vai crescendo, os canteiros vai aumentando mais. Investir na irrigação era uma necessidade. Mas Dona Terezinha, com pouco estudo, sempre teve receio de ir ao banco pedir empréstimo. Eu tinha medo de ir pegar aqueles dinheiros e eu não ter com o que pagar. Eu não ia poder plantar com água, né, da minha casa, porque era muito alto demais. Aí eu parei, aí eu disse assim para o meu esposo, um dia eu ainda vou, meu Deus, fazer uma coisa que dê para a gente plantar e vencer. Aí foi quando a gente começou, assim, eu ia no banco, pegava aquele empréstimo, eu pagava ali, ia juntando, né, criava as galinhas, ia juntando. Quando eu já tinha o dinheiro certo mesmo, eu digo agora eu vou chamar o menino para formar o nosso poço e eu plantar as minhas coisas. O Adenilson é agente de microcrédito do Banco do Nordeste e acompanha a agricultora desde o início, quando pegou um crédito de mil reais. Ela fez o primeiro financiamento, investiu na atividade de agricultura, ela agregou, no caso, a horta, com esse trabalho de agricultura. Grande parte dos nossos clientes ainda tem aquele mito de que banco é só para ricos, e hoje, com o nosso trabalho, a gente está mostrando que qualquer agricultor, ou pequeno ou grande, ele tem acesso à questão bancária, no caso, né. Em 2022, o Agroamigo, Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste, beneficiou milhares de famílias em Alagoas. Foram mais de 29 mil operações, o que corresponde a 194 milhões de reais de crédito para agricultura familiar. Recursos que têm ajudado pessoas como Dona Terezinha a mudar de vida. Eu pego o trabalho e vou pagar. Nosso trabalho é um crédito orientado e acompanhado, nesse caso. Não é só aquele, deu o dinheiro ao cliente e esquece o cliente, não. A gente constantemente está na casa dele lá, envolvendo a família como um todo, no trabalho também, né. Sempre que elas precisam buscar orientação técnica, a gente também ajuda. A gente não dá orientação técnica, mas ajuda a buscar essa orientação para eles também, né. Tem inúmeros clientes nossos que os filhos tiveram que ir para São Paulo, Mato Grosso trabalhar em... Hoje estão migrando de volta, justamente por isso. Porque tem oportunidade, no caso, de investir em uma atividade que eles vão saber que tem lucro, no caso, né. Oportunidade. É assim que o Adeilson, um dos filhos, enxerga a horta. Tem que aproveitar cada cantinho da terra, né. E assim, dá para a gente sobreviver disso aqui. Querendo aumentar mais, dá. Não tem emprego, os empregos são poucos, mas querendo aqui investir nisso aqui, isso aqui dá. Já são três gerações. Quatro filhos, dez netos. Todos moram no terreno em torno da horta. Os filhos, os netos, entendeu, Maria, agora sim, cada um tem suas obrigações. E para estar aqui dentro mesmo, é eu e o meu marido. Todo mundo ajuda. E todo mundo também se alimenta das minhas hortas. Com a construção do poço, a água chegou com fartura, o que fez a horta crescer. Na plantação, a família utiliza apenas esterco animal e a própria vegetação seca, como adubo. O controle de pragas também é feito sem uso de inseticidas, o que garante produtos naturais e saudáveis. E a terra retribui o cuidado, com hortaliças e frutas que dão gosto de ver. Parte do que é produzido aqui, dona Terezinha vende na Feira da Agricultura Familiar, no centro da cidade. Trago alface, trago o couve, eu trago, assim, cebolinha, coentro, trago quiabo, trago rúclas, trago todas as verduras, entendeu? Aí as frutas, mamão, manga, toda semana eu estou aqui. O dinheiro não é muito, mas dá pra bastante coisa. É uma rendinha que dá pouco, mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Arruma o dinheirinho do banco e tem o sustento. E como disse o escritor Guimarães Rosa, o sertão é do tamanho do mundo e dos sonhos de dona Terezinha. Eu acho lindo e tem o maior prazer da minha vida, de estar acordando das minhas hortaliças. Eu queria, né, crescer ainda mais. Que linda história, né? Inclusive como a agricultura familiar muda a vida, né? Realmente de toda uma família. Belíssima matéria da Maria, do Wellington, toda a equipe aí também. Uma prova de que você pode ser bom e deve ser bom no que você sabe fazer. Você vai ser com certeza o melhor naquilo que você sabe fazer. Quem faz com amor, com coração. Em detalhe, todos os produtos orgânicos aí, né? Que história linda.